Explode, explode coração A maior felicidade É lindo, meu sobeiro Contagiando o saco de verdade Explode, explode coração A maior felicidade É lindo, meu sobeiro Contagiando o saco de verdade Música Música No samba ela me disse que rala No samba ela me disse que rala No samba ela gostou do rala Rala de uma boca A água não voltou e foi rala No samba ela gostou do rala Desce mais, desce mais um pouquinho Desce mais, devagarinho Desce mais, mais um pouquinho Desce mais, devagarinho Descendo, descendo Olha que desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce até o chão Desce, desce, desce Vai negar maluca Vai descendo Vai descendo na boquinha É na boca da erva Pode descendo na boquinha É na boca da erva Desce mais, vai um pouquinho Desce mais, devagarinho Desce mais, mais um pouquinho Desce mais, devagarinho Descendo, descendo Quebrando, quebrando, quebrando Mais um é nega maluca Vem nega maluca Nega maluca Nega maluca Sobre a parada Eu vou